Oi amigas, caralho, caralho, então hoje eu vou te ensinar o drink, o super drink pra vocês ficarem com um babado da lacração. O primeiro é a falta de respeito que você tem que colocar no seu copo, mas pode colocar bem porque ele é imprescindível pro seu cancelamento lacrador. Se você não tiver ele, você não vai conseguir, ai olha, não vou falar muito do meu penteado, porque ele é um abafo, abafa esse caso, não, na verdade não abafa não, esse aqui é o megera. O outro você vai colocar um pouquinho de falsidade, falsidade é muito importante você colocar no seu drink, pode colocar mais. Ai, eu adoro, porque eu sou uma pessoa muito igual, eu gosto que fique tudo igual, uma beleza que eu amo o povo. Ai, a igualdade é linda, autoritarismo, isso é lindo, eu vou colocar autoritarismo, que eu quase não tenho, mas eu acho que é importante, ai, eu acho legal. E o respeito? Cala a boca, a receita é minha, você cala, enquanto eu estiver gravando, enquanto eu estiver gravando, você cala a sua boca, eu não quero ver você, corta essa parte, corta essa parte, porque o povo, gente, é só brincadeira, tá? Cala a sua boca, dá licença, você é quase um lixo, faz esse serviço errado aí, deixa eu terminar de fazer meu vídeo aqui. Bom, como eu ia falando, o autoritarismo, que é muito gostoso, tem que colocar, e eu vou tomar esse drink, que deve ser uma delícia. Amar e me feito um céu, tombei! Tchau, 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 tchau!